Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Vamos falar sobre Pedro? Muita gente não sabe por que a torcida do Fluminense não gosta do Pedro e a gente vai trazer esse motivo aqui no canal. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like, participa, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. O Pedro, ele teve uma carreira bem conturbada durante a sua vida e durante as suas escolhas, a vida até agora. Ele sempre agiu muito com a emoção ou com a razão, é difícil até a gente falar. Mas o que aconteceu? Ele saiu, foi para o futebol italiano, tudo bem, teve negociação, o Fluminense vendeu mal, ou mais uma vez vendeu, e aí ele veio para o Flamengo, o Flamengo foi e buscou ele, um bom jogador, e veio para o Flamengo. E quando ele chegou, ele foi questionado sobre algumas situações do Fluminense. E aí que vem o porém, ele começou a falar que tudo que ele falou não era verdade, que ele não tinha falado nada era aquilo, que ele não tinha declarado jura de amor ao Fluminense. Cara, você fala uma coisa, você pode voltar atrás. Olha, eu falei e tal, mas era outra época da minha vida e tal, agradeço ao Fluminense pela oportunidade. E não tratar com desprezo, né, tudo que aconteceu. E foi o que realmente aconteceu com o Pedro. E aí, dentro dessas situações todas, ele ficou sem moral, né, ele ficou sem moral com a presidência do Fluminense. E hoje, ele está na reserva do Gabigol. Muito por consequência de ele não ter uma personalidade de falar o que ele realmente quer, né. Ele parece que não entende o futebol dele, não entende o que ele pode oferecer. Porque, nisso, ele perdeu a vaga para a Olimpíada, né. Isso ele pode ter perdido uma Copa do Mundo, né, por não ter falado, Flamengo, quero ir, para não se posicionar, né. Por não falar, pô, eu quero vestir a camisa da seleção brasileira. E hoje, ele não está nesse patamar todo que era esperado do futebol do Pedro. Então, essas situações todas que eu abordei, foi tudo que aconteceu durante essa carreira do Pedro, até esse momento, né. Ele pode mudar, ele pode conduzir a carreira dele melhor, mas os fatos estão aí. E, nessa dúvida que ele tem, ele agiu muito mal em algum determinado momento, no meu ponto de vista. E, hoje, essa situação é complicada. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer novidade, a gente traz aqui para vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, participe. Quanto mais inscrito a gente estiver, mais a gente vai representar vocês. Mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Sou fã de vocês, por tudo que vocês fazem pelo canal. E, sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Beijo grande, um abraço, uma ótima semana a todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Valeu, fui. Tamo junto. Abraço.